Já estamos de volta e eu quero falar com você que às vezes quer uma atividade diferente e não sabe o que. Você acha que jogar sinuca é fácil? Pois é, pode ser melhor do que você pensa e é isso que você vai conferir agora. Gente, hoje eu tenho um desafio aqui no Tudo Posso, né? Como diz o nome Tudo Posso e eu resolvi que eu tenho que aprender a jogar bilhar. Por quê? Porque a gente tem que experimentar um pouquinho de tudo. Então, na verdade, hoje o desafio do dia é aprender a jogar sinuca, bilhar. A gente vai saber direitinho como é que tem que falar os termos certos. E eu estou com quem entende muito do assunto. Carmelita e o mito. É um mito já no bilhar. É isso, Carmelita? Tudo bem? Prazer. Que bom ter você aqui no nosso programa. Gente, eu vou começar. É tanta coisa que essa mulher faz e tudo de primeira linha que é assim. Ex-campeã brasileira. Doze vezes campeã paulista. Primeira do ranking paulista. Primeira do ranking nacional brasileiro. Envolve outras funções aí no mundo da sinuca. Que é... Eu sou árbitra oficial. Gente. Que é conhecida pela Confederação Brasileira de Sinuca e Bilhar. Tá. Sou diretora do departamento feminino da Federação Paulista de Sinuca e Bilhar. E entre outras coisas mais, né? Qual é a sua próxima meta? Próxima meta é o campeonato mundial. Vai acontecer agora em abril, na Inglaterra. E eu vou estar representando o Brasil. Gente, demorou. O Brasil vai ser campeão. Porque a mulher é fera, viu? Vamos à prática. Claro, tem gente que está vendo essa colocação, né? Essa formação das bolas. E tem um outro método que eu já vi, que tem os números e tal, que é diferente. Isso. Por quê? Eu vi a bola numerada de um a cinco. Ah, depois a gente fala disso. Agora você vai me ensinar nesse aqui. Que é a regra? Essa é a regra internacional inglesa. Então é nessa que a gente vai começar por cima, direito. Vamos lá. Tá. O que a gente faz primeiro? Bola branca é a bola mestra, tá? Tá. É a bola tacadeira. Você sempre vai usar ela. Eu preciso dela pra... Pra dar tacada e atingir as outras bolas. Tá. Tem valor de bola, tem número? Como é que funciona aí? As bolas vermelhas, cada uma vale um ponto. Amarela vale dois. Verde vale três. Marrom, quatro. Azul, cinco. Rosa, sula. Opa! Rosa, sula é bom. E a sete, preta. Eu só quero jogar seis. Que ainda ganha mais pontos. Fazer um jogo só de bola rosa. Né? Nossa. Já pensou? E agora? Então, a posição correta, sula, é essa aqui. Gente, é cheio de... Movimenta. Um, dois, três. E volta. Não tem erro, né, gente? Que beleza, né? O pessoal que procura fazer aula, a gente fecha o pacote de 16 horas. São divididos em duas horas cada aula. E na primeira aula, a primeira coisa que a gente faz é corrigir a postura. Porque precisa, é necessário que tenha a postura correta para jogar, para melhorar o nível técnico. Então, a primeira coisa que a gente faz... Como que é o exercício? É corrigir a postura. Então, sula, esse é o primeiro exercício para corrigir a postura, tá? Então, aquele esqueminha que eu te falei ali antes, só que agora numa distância maior. Pé direito direcionado para a bola 7. Posicionei o pé esquerdo um pouco, afastado aqui. É a distância do ombro, tá? A largura do ombro é a distância de um pé para o outro. Dos pés. Isso. Tá. Taco na linha do queixo. Ah, tem isso? Tem. E aí, ó. Meu Deus, olha ali. Tá? Então, aqui, a pessoa vai fazer... Quanto tempo ela vai... A pessoa vai fazer 20 vezes nesse exercício. Depende da receptividade da pessoa. Corrigida a postura, a gente entra para a parte técnica. Hum. Né? Ah. Vai aprender o básico. É jogar a bolinha seguida, fazer a bola branca seguir, que é essa aqui, ó. Com muito treino, não tem erro. Parece tão simples, né? Pois é. Isso aqui é o básico, tá? Mas, assim, futuramente, durante uma partida, se você precisar jogar uma bola para encaçapar e parar a bola branca em um determinado ponto da mesa para colocar a próxima bola que você vai jogar, você precisa ter essas técnicas. Tá. Eu tenho que parar a bolinha branca perto da marrom. Isso. Vamos supor que eu vou encaçapar a marrom, parando a bola branca onde está a marrom para jogar essa amarela depois, tá? Tá. Aí é só para aproximar. Ah, já põe aquela e deixa a branca mais pertinho daquela. A branca já está no esquema para jogar a próxima bola. Entendi. E aí, assim por diante. E aí, assim por diante. Isso é o básico. Isso vai acontecendo, como você falou, são 16 aulas. Isso, 16 aulas. Então, eu vou treinar o primeiro período, depois outro. Quando eu termino as minhas 16 aulas, eu consigo jogar uma partida? Qualquer. Perfeitamente. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Até antes. Olha, claro que eu não aprendi nada. Tenho que passar muito tempo aqui treinando com Carmelita. Mas, vamos fazer o seguinte. Tem mais gente, tem mais mulheres aí. Tem. Tem mais duas que vão brincar uma partida com a gente e você... Elas desafiaram a gente. Então, vai jogar eu e você. Ainda bem que eu estou no time forte, gente. Quer dizer, forte, mas forte para mim, né? Porque para ela, ela está na roça comigo. Mas vamos lá. Vamos lá. Como é que é o nome do programa? Tudo posso, então. Eu posso aprender a jogar sinuca. Vamos lá, então. Demorou. Tudo preparado. Já os times estão formados. Temos o time rosa, eu e Carmelita, claro. E o time preto, Toshiê e Sal. É isso? Bom, agora começa o desafio. Aliás, gente, não fica achando que o time de lá está fraquinho. Não. Não. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto